Minha esposa e sua melhor amiga me acusaram de ter um caso, e então ficaram com raiva quando eu não tinha um. Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, Nobres Cavaleiros e Damas. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com a história e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Eu tenho 31 anos e minha esposa 29, tivemos um bebê em dezembro passado. Foi um parto traumático e minha esposa desenvolveu depressão pós-parto. Embora ela originalmente fosse voltar ao trabalho após o parto, ela tem se esforçado tanto que decidimos esperar até que nossa filha tivesse um ano de idade e então avaliaríamos novamente. Ela tem feito terapia semanalmente, com minha esposa em casa em período integral, tive que trabalhar mais horas. Isso é algo que discutimos antes de tomar essa decisão e ela sabia disso desde o início. Algumas semanas atrás, meu chefe me abordou sobre um projeto que exigiria muitas horas extras em um curto período de tempo. Seria ótimo financeiramente ótimo para minha carreira. Conversei com minha esposa sobre isso e ela concordou que eu deveria dizer sim ao meu chefe. Durante as quatro semanas em que estaria trabalhando nisso, minha sogra e sua melhor amiga, Jesse viriam ajudar com algumas das tarefas que normalmente faço. Jesse é uma dona de casa com uma criança de 4 anos e uma de 2 anos, ela começou a vir durante o dia e cuidava das crianças com minha esposa. Após três semanas de projeto, ficou claro que precisaríamos de mais algumas semanas para terminá-lo. Fui para casa naquela noite e conversei com minha esposa sobre isso, ela disse que estava tudo bem com isso, mas ficou muito fria nos dias seguintes. Não foi um comportamento incomum nos últimos meses, então não pensei muito sobre isso e tentei não levar para o lado pessoal. Durante a última semana do projeto, cheguei em casa uma noite e vi que Jesse ainda estava em casa, não pensei muito sobre isso, disse oi para ela e minha esposa e depois fui ver nossa filha. Antes que eu pudesse chegar ao quarto dela, ouvi Jesse dizer algo como, em ele nem para para te cumprimentar, definitivamente, um sinal. Eu me virei e perguntei o que era um sinal, imediatamente, minha esposa começou a chorar e Jesse começou a me acusar de ter um caso. Ela me disse que devo odiar minha esposa porque ela tem depressão pós-parto e não me sinto atraído por ela porque ela ganhou peso com a gravidez. Nenhuma dessas coisas é verdade, estou tentando o meu melhor para ajudar minha esposa com sua depressão pós-parto, enquanto sustento nossa família. E eu acho que ela está ótima como está agora, ela só não tem desejado fazer sexo e eu não insistia. Jesse então exigiu ver meu telefone, eu disse a ela que não. Ela me disse que isso é um sinal de que sou o culpado, eu disse a minha esposa que a deixaria ver meu telefone se ela quisesse. Ela a sentiu e algo dentro de mim quebrou. Acho que foi o pensamento de que ela realmente acreditava que eu estava tendo um caso que realmente mexeu comigo, e que ela não confiava em mim depois de tudo o que passamos. Bem, ela fuçou meu telefone e não havia provas. Jesse começou a dizer que apaguei as provas, ela começou a gritar e acordou nossa filha, então eu disse a ela para sair da minha casa. Por fim, ela saiu e eu fui acalmar nossa filha, pois minha esposa ainda estava chorando no sofá. Quando minha filha estava dormindo novamente, me sentei ao lado de minha esposa e tentei conversar com ela sobre o que estava acontecendo, ela me disse que está preocupada desde que comecei a fazer horas extras. Eu disse a ela que havíamos conversado sobre como era uma boa oportunidade e ela concordou em me deixar assumir este projeto. Ela disse que era muito suspeito aumentar a duração do projeto. Eu disse a ela que às vezes isso acontece. Ela queria mais evidências, então mostrei as mensagens e e-mails com carimbos de data e hora do trabalho e olerites mostrando as horas extras. Ela disse que acreditava em mim e sentia muito por duvidar de mim, era só que Jesse estava dizendo a ela que todos esses eram sinais de que o estava traindo. Perguntei a ela por que ela acreditava mais em Jesse Duque em mim, e por que não me procurava com suas preocupações. Ela realmente não tinha uma resposta. Já se passaram algumas semanas e o projeto acabou. Fui escalado ao meu horário normal agora e estou tentando trabalhar um pouco menos do que antes do projeto para poder passar mais tempo com minha esposa e filha. Mas me sinto tão esgotado tentando fazer tudo e ficando ressentido porque, no fundo da minha mente, sei que minha esposa não confia em mim. Eu me pergunto, o que acontecerá na próxima vez que eu tiver um projeto? Ou eu tiver que resolver as coisas no trabalho? Ou se eu tiver uma viagem de negócios? Vou voltar sempre às acusações de que estou traindo? Eu tentei tocar no assunto algumas vezes, mas minha esposa me disse que não é a hora e que ela está cansada ou triste. Tento estar atento aos sentimentos dela, mas me pergunto se isso significa que nunca poderei ter os meus. Não tenho certeza do que fazer aqui. Algum conselho sobre como posso seguir em frente? Essa Jesse é um exemplo de, amiga, que só está ao seu lado para destruir sua vida. Veja aqui os comentários do primeiro post. Vocês precisam de terapia de casal e se livrar de Jesse. Esta é uma situação de merda gravada pela amiga de sua esposa, que possivelmente está projetando seus próprios problemas de relacionamento em vocês. Eu iria à terapia de casal e continuaria assegurando à sua esposa que você a ama. A depressão faz você pensar coisas malucas. Eu desejo o melhor para você. Atualização Obrigado a todos por todos os conselhos e apoio no meu post anterior. Acho que muitos de vocês apontaram que deveria ser óbvio, que preciso procurar um terapeuta e começar a cuidar da minha própria saúde mental. Algumas pessoas pediram uma atualização, então estou dando uma, mas não estou feliz. Naquela noite, fui conversar com minha esposa e disse a ela que iria procurar um terapeuta. Não associei isso às acusações dela nem nada, apenas disse que estava passando por um momento difícil e precisava de terapia. Ela deu os ombros e me disse para fazer o que eu quiser. No dia seguinte, cheguei em casa do trabalho e nosso quarto e meu escritório em casa foram destruídos. Coisas em todos os lugares, papéis importantes espalhados, eu não a vejo, mas nossa filha está no quarto dela chorando. Minha esposa deixou ela sozinha, ela está com o celular desligado. Ligo para meus sogros e alguns amigos, mas ninguém a viu, estou começando a ficar preocupado e ligo para minha mãe para ver se ela pode cuidar da minha filha enquanto eu saio para procurar minha esposa. Antes que minha mãe chegue em casa, minha esposa volta, Jesse está dirigindo. Jesse não entra, mas minha esposa sim, é Jesse não entrou mais em casa desde que a expulsei porque ficou ofendida com o meu comportamento. Minha esposa está claramente chateada, chorando, eu pergunto o que aconteceu. A princípio pensei que a casa poderia ter sido roubada, ela começa a gritar comigo que estou sendo infiel e que a terapia é uma fachada para que eu possa me encontrar com minha amante. Eu tento acalmá-la e dizer que isso não é verdade, mas ela veio até mim e me bateu. Ela quebrou meu nariz. Ela meio que percebeu o que fez e se sentou no sofá e entrou em transe, apenas olhando para a parede. Entrei no quarto da minha filha e tranquei a porta, liguei para minha mãe para contar o que aconteceu, ela já estava a caminho, e para minha sogra para pedir que ela viesse cuidar de minha esposa. Arrumei uma mala para minha filha e quando minha mãe chegou lá, fomos embora. Minha esposa nem ergueu os olhos. Deixamos minha filha com meu pai e depois fomos para a emergência do hospital para cuidar do meu nariz. Enchi o carro novo da minha mãe de sangue. Minha filha e eu vamos ficar com meus pais por um tempo e minha esposa vai ficar com os filhos dela, estou tentando obter uma ordem de restrição contra a Jéssia. Minha esposa e eu estamos nos separando, eu a amo, mas não vou viver com alguém que me machuca e que pode machucar nossa filha. Ainda não vou me divorciar, com a esperança de que minha esposa receba o tratamento de que precisa e que possamos resolver as coisas. Meus sogros me disseram que estão procurando internação em um hospital local, mas também tenho tudo bem documentado para o caso de uma eventual batalha pela custódia. Meu coração está partido porque sei que esta não é minha esposa, isto é uma doença na mente dela. Mas preciso proteger a minha e nossa filha e dar a ela espaço para se recuperar. Espero que esta seja a decisão certa. Obrigado novamente a todos. Edith, um obrigado a todos por seus comentários. Conversei com meus pais depois de ler seus comentários e cheguei à conclusão de que, para proteção de minha filha, preciso registrar um boletim de ocorrência. Estou indo para a delegacia agora. Veja agora os principais comentários. Maldita Jesse! Não estou dizendo que ela é a causa de tudo isso. Mas ela definitivamente foi o catalisador. Aposto que ela gostou do show de circo que ajudou a produzir. Sua esposa deixou seu bebê sozinho em casa, e depois quebrou seu nariz. Acho que você precisa consultar um advogado, o mais rápido possível para garantir que ela não fique sozinha com sua filha novamente, até que ela esteja mentalmente saudável. Estou tão triste em ouvir tudo isso. Parte meu coração que você e sua filha tenham que passar por tanta dor. Espero que fique mais fácil. Atualização Devo deixar a mulher que culpo pela morte de minha esposa falar em seu funeral? Há mais contexto para esta situação no meu histórico de postagens. Minha esposa faleceu na manhã de segunda-feira. Convencida por sua amiga Jesse de que eu estava tendo um caso que não tinha, ela teve um colapso mental, o que resultou em eu pegar nossa filha pequena e ficar com meus pais por um tempo. Ela estava com os pais dela, que planejavam levá-la ao hospital para internação na segunda-feira. No domingo à noite ela veio à casa dos meus pais e exigiu que eu lhe desse nossa filha. Como ela havia deixado sozinha por várias horas na última vez em que foi responsável por ela, e me agrediu fisicamente, recusei. Me ofereci para deixá-la entrar e passar um tempo com ela enquanto meus pais e eu estivéssemos os seus presentes, mas ela não quis entrar e quis levar nossa filha com ela. Ela ficou chateada, mas acabou saindo. Algumas horas depois, ela bateu o carro de seus pais em uma árvore e morreu. A amiga, Jesse, veio ver minha filha e eu ontem. Depois de algumas lágrimas, ela me disse que planejava falar no funeral de minha esposa. Ela já havia esclarecido isso com meus sogros, mas estava me avisando por cortesia. Eu disse a ela que ela não falaria no funeral. Nós brigamos e ela foi embora depois de me dizer que eu era um idiota e não era a única pessoa que amava a minha esposa. Conversei com meus sogros, que insistem em que Jesse tenha permissão para falar. Ela e minha esposa se conheciam desde crianças e meus sogros são próximos dela. Estamos todos muito frágeis agora e temo que levar isso adiante prejudique meu relacionamento com meus sogros, o que não quero. Ainda assim, a ideia de ver Jesse lá em cima no funeral da minha esposa me deixa enjoado. Acho que não suporto ouvi-la, sabendo que ela ficou feliz com a deterioração da saúde mental de minha esposa e a levou, deixando minha filha sozinha em casa. Dito isto, não confio em mim mesmo para tomar as melhores decisões agora. Minha mente está nublada pela dor, culpa e medo. Meus pais estão divididos sobre o que fazer, e não tenho energia para falar com meus amigos. Então, estou vindo aqui novamente para pedir o seu conselho. Obrigado. Jesse foi praticamente a causa da morte da esposa e ela ainda tem a audácia de querer falar no funeral. Essa mulher merece tudo de ruim que foi jogado em direção a ela. Veja agora os comentários. O drama de Jesse já matou uma pessoa, e ela ainda não acabou. Aquela mulher não era amiga de sua esposa. O fato de ela não se sentir culpada e de usar o funeral de sua esposa como palco para si mesma, mostra o quão narcisista e horrível ela realmente é. Ela é psicótica. Não a deixe falar. Se os sogros atrapalharem, conte a eles seus motivos. Não há razão para que as coisas sejam mantidas no escuro, especialmente porque há uma criança envolvida. Por mais que eu odeie a ideia de processar as pessoas, Jesse precisa receber um processo por difamação. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os novos vídeos. Tchau. Tchau.